A mulher que teve a boca e os olhos colados com cola instantânea fala ao JPB e revela detalhes da violência sofrida. Em entrevista à nossa equipe, ela disse que teve medo de morrer. Assustada e ainda muito abatida, a jovem recebeu a nossa equipe em casa hoje à tarde para uma conversa. Ela está com um tampão no olho direito e conta que lembra do momento que foi abordada por três homens em um carro ao sair do posto de saúde do bairro do Belo Monte ontem pela manhã. Começaram a dar em mim as minhas costas, falaram um bocado de coisa, só que não estou lembrada. Aí foi na hora que eu abriu a cola e colocou no meu olho assim. Foi na hora que eu gritei e puxei o olho assim. Foi na hora que eu fui secar e fiquei queimando. De acordo com testemunhas, a jovem foi deixada pelos homens em um bar que fica logo ali na frente onde tem aquele orelhão. Por lá as pessoas prestaram ajuda e ela disse que morava no Belo Monte e eles seguiram aqui pela rua ajudando ela para poder caminhar, que ela não conseguia enxergar bem, tinha muita cola nos olhos. Mas aí ao chegar aqui nesse ponto, nesse mercadinho que fica aqui no bairro, ela não conseguiu caminhar e aí eles acabaram parando, deitando ela em um banco que tinha aí e pedindo socorro. Seguiria morrer, ele disse que ia morrer, só que ia bem na cabeça. Agora ela se prepara para o nascimento da filha no próximo mês e tenta superar o trauma. Você acha que vai conseguir superar esse trauma? Vou tentar amar e desalhar a cabeça e sussanhar. E aí vem a cabeça o que passou.